Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Em Portugal, Maria Luísia foi violada este verão, em junho, no Porto, à entrada do prédio de sua casa, quando regressava de um zantar de amigas. Os minutos em que foi violada é como se tivesse morrido às mãos do agressor. Como se eu tivesse morrido e, entretanto, voltasse. Eu só senti a seguir. Eu, na hora, não senti nada. Portugal registou 2008 casos de violações de mulheres adultas nos últimos sete anos e meio. Apesar de a violência doméstica já ser crime público, o da violência sexual ainda não possui o mesmo estatuto. Para além disso, a queixa deve ser apresentada até seis meses após o crime, sob pena de prescrever. Neste momento, a violação é um crime semi-público. Isto significa não só que existe uma limitação de seis meses para a apresentação da queixa, mas também significa que a queixa pode ser apenas apresentada pela vítima, senão o Ministério Público não poderá avançar com uma investigação. A Liga Feminista do Porto tem denunciado dezenas de casos de violação e violência sexual no centro da cidade. Em abril, exibiu mensagens de alerta perto da estação da Trindade, onde este ano foi perseguida uma mulher no elevador. Sofreu uma tentativa de violação. A denúncia levou a que outras sobreviventes ganhassem coragem para apresentar também queixa. Essa denúncia fez com que acontecesse uma série de outras denúncias. Houve um efeito de bola de neve. Mulheres e meninas no Porto sentiram-se mais confortáveis para avançar com as suas próprias histórias, que variavam desde a importunação sexual ou abuso sexual à violação. E culminou com outro caso de violação que denunciamos em maio de 2021, que aconteceu aqui mesmo, na Trindade. Uma tentativa de violação. E esse ainda aumentou ainda mais, portanto, o aumento de pronúncias que deveríamos receber. Se a violação será dos casos mais graves de violência sexual, esta assume muitas outras formas. Todas passíveis de traumatizar as vítimas. Para Helena, chamemos-lhe assim, o medo da violência sexual faz parte de cada saída à noite. Mas nem dentro de portas pôde escapar ao abuso. A convidá-nos um amigo para vir à casa, eu estava muito cansada. E então eu abri-me assim no sofá, eu estava abri-me assim no sofá, usando o colete. E estava com uma mancha por cima. E, de repente, esse homem, que era um homem, se alcançou a meia doira. E começou-me a tocar. E eu disse, olha, não quero nada, tipo, só que eu cansava, não quero nada, tipo, que louva. E eu dormeci, eu estava tão cansada, que eu estava sem reação. E quando eu dormo, não tenho nenhuma reação. E, quando eu acolho, já tenho um casal que eu conhecia, na casa. Ainda estava esse homem. E eu levanto, e quando eu me levanto, reparto que tenho os meus calcões apertados. E fica assim, muito confusa. E digo para toda a gente, a ouvir, porque é que eu tenho os calcões apertados? E fiquei assim a pensar, e voltozinha, e vem esse homem, dizer comigo, com um palácter de caraças. E disse, já percebeu o que aconteceu, não percebeu-se. Desculpa. O caso de Helena é dos mais comuns na violência sexual. A par das agressões verbais, exibicionismo, ameaças à integridade física ou toques não consentidos. A violação consumada é cometida, sobretudo, por conhecidos ou familiares. Mas o pesadelo da violação, de modo totalmente aleatório, por um desconhecido, pode também ser real, no centro do Porto. Ao sair do carro, eu apercebi-me de alguém que estava encostado ao muro, no momento em que estacionei. Mas, quer dizer, estava na rua, não é? Portanto, não queria imaginar nada de mal. Quando saí do carro, é que me apercebi que a pessoa pôs-se atrás de mim, e fiquei um bocadinho nervosa. Comecei a acelerar o passo. Aprecebi-me que a pessoa acelerou o passo também. E eu, então, comecei a correr e a tirar a chave do apartamento da mochila. E ainda consegui tirar a chave e consegui abrir a porta. Não tive força suficiente para fechar. Maria foi violada vaginal e analmente por um homem que nunca tinha visto. Acompanhada por psicólogos e terapeutas, continua sem se lembrar da violação propriamente dita. A dor veio depois. Exibiu um sintoma comum em vítimas de violação. A imobilidade tónica significativa. Uma espécie de paralisia temporária que é também um instinto de sobrevivência. Na minha cabeça é como se fosse uma ausência de tempo. E eu não consigo explicar porque é que não reagir. Nem sequer conseguem gritar, nem sequer conseguem falar. Tentam abrir a boca para pedir ajuda e não sai qualquer som. Porque é aquele terror, naquele momento, que as incapacita de ter qualquer reação. Porque muitas mulheres sentem que se resistirem, se lutarem, podem ser mortas. Hilda Afonso trabalha há 20 anos no Centro de Atendimento para Vítimas de Violência Sexual no Porto. Conta que a pandemia fez crescer o número de queixas de mulheres presas em casa com o agressor. Temos um aumento dos pedidos de ajuda e, consequentemente, também pedidos de vítimas em que a violência sexual se agravou. São mulheres que já eram vítimas de violência nas relações de intimidade. E agora, num espaço de confinamento em que passam mais tempo com o agressor, surgem também queixas mais graves em termos de violência sexual. Eu sou uma privilegiada porque estou rodeada de gente muito boa e porque, felizmente, tive meios para conseguir sair daquela casa. Porque há muita gente que vive o que eu vivi e que não consegue, que tem de continuar a passar lá todos os dias, porque não tem forma, não consegue sair dali. Eu sou uma privilegiada. Tenho um emprego que me permite, felizmente, conseguir viver sozinha e que me permite ter saído daquele sítio. Maria ainda não contou aos pais o que lhe aconteceu. As consequências da violação ou de outro crime sexual podem ser piores que um ato em si. Explicam também a ausência de muitas queixas. Porquê que acha que não fez queixa? Porque acha que não ia ser bem interpretada? Ia ser criticada por ter estado na casa de alguém mais tarde? Ou por vergonha? Ou acha que simplesmente o sistema judicial não a ia ajudar e não a ia proteger? O vergonha não tinha. Porque eu falei disso várias vezes, porque acho que era um exemplo para dar e para ter mais cuidado, para não agradecer-me assim, com pessoas estranhas, à minha volta. Mas, uma das razões, e era o que estava a acontecer já no sítio, é que eu simplesmente queria esquecer e não queria ter um confronto sobre aquilo. Não queria que me perguntassem mais nada, não queria problemas, não queria... Queria passar uma borracha no abuso sexual de que foi vítima. Sim, sim. Com ou sem denúncia, a agressão resulta muitas vezes num medo de voltar a sair de casa e numa hipervigilância de cada vez que se sai. Eu já não vou muito ao porto. Só se tiver segurança, porque estou com várias pessoas. Estou com várias coisas que eu gosto e que se tratam de mim e que eu conheço. Não gosto de me estar só de mim no porto, não. Como uma humilha, só. Estou sempre atenta. Decoro as matrículas que passam por mim durante alguns segundos. Tento conseguir decorar o que as pessoas trazem vestido quando passam por mim, porque uma coisa que me fazia sentir culpada ainda era eu não conseguir descrever nada. Ou quase nada. A roupa, a altura, a mão dos olhos. Nada. Portanto, agora eu estou atenta. Porque nunca sei quando vou precisar de fazer uma descrição. As denúncias que chegam à Liga Feminista do Porto estão agora a ser estudadas para detetar padrões em locais de maior incidência de crimes sexuais. Era importante compreender se existiam alguns locais que se repetiam, algumas circulações, tipologias de denúncias que se repetiam. Mais de metade das nossas denúncias ocorreram naquilo que nós consideramos a Baixa do Porto. Isto inclui, sobretudo, três espaços. A Boa Vista, Campanha e o Bom Fim. Nomeadamente, em Campanha, o Jardim da Corrojeira é repetido uma série de vezes. Estes parecem-nos ser os espaços em que mais mulheres apresentam situações de importunação e abuso sexual. Persiste também o problema da culpabilização da vítima pela justiça, que se junta ao relativizar, por parte das forças de segurança, dos crimes de que são alvo. Nós temos de conseguir, em Portugal, ter um processo mais amigo, mais sensível, que dê apoio à vítima, que não duvide da vítima, porque este é o sentimento que as vítimas têm logo quando vão à saúde pedir ajuda. Começa logo aí. E os profissionais têm de entender, sejam os profissionais dos órgãos de polícia criminal, da justiça, da saúde, que encontrar no turno deles uma situação de violação, de violência sexual, que os obriga a tomar uma série de medidas e pode ser uma chatice para eles no seu funcionamento diário, não é? Mas é uma situação muito grave para a vítima que vai comprometer a vida daquela mulher para a vida toda. Nós compreendemos que existe uma falta de confiança no sistema judicial por parte de mulheres e meninas que sofreram um abuso sexual. Isto é o resultado de uma cultura patriarcal que nos faz a todas sentirmos inseguras, mas também é o resultado da tipologia do Código Penal, neste momento, a tratar estes casos. Nós exigimos e reivindicamos que a violação, o abuso sexual e a importunação sexual se tornem crimes públicos, porque isso representará um compromisso por parte do Estado com a segurança das mulheres e das meninas no espaço público, que é profundamente limitante para a nossa existência, não nos sentirmos seguras na via pública. Compreendemos, por outro lado, que o processo de violência sexual é um de profundo trauma. Está mais do que comprovado que as vítimas demoram determinado tempo a atingir o processamento do trauma do que lhes aconteceu para poderem avançar com denúncias. Portanto, neste momento, uma lei que restringe a seis meses para se poder fazer queixa de uma violação é profundamente insuficiente e não é representativa do que é a realidade da violência sexual para a maior parte das mulheres. E, por outro lado, está mais do que estudado um fenómeno de imobilidade tónica significativa, que basicamente significa que mulheres, no momento de uma violação, congelam e o seu corpo não responde da forma que seria expectável de resistência. Segundo a Polícia Judiciária, desde o início deste ano e até 31 de agosto, houve 154 casos de violação de mulheres adultas em todo o país. Em 20 meses de pandemia, registaram-se 469 casos e os distritos com mais ocorrências são Lisboa, Porto e Setúbal. Mas estes números reportam-se tão só aos casos denunciados. Maria quis falar para dar o exemplo e apelar a todas as vítimas que não deixem o agressor seguir impune. Sabe que 2021 é um ano para começar de novo. Preciso deparar e talvez voltar, ou quem sabe pela primeira vez, tentar conhecer-me e tentar apaixonar-me, porque não é fácil continuarmos a viver se não estivermos apaixonados por nós próprios. A Agência Nacional contra as Minas disse que Angola necessita de 200 milhões de dólares para se ver livre de áreas minadas conhecidas até 2028. A informação foi avançada durante o workshop sobre a gestão de risco residual pelo responsável pela área de intercâmbio comercial da agência. Segundo Adriano Gonçalves, Angola ainda é considerado um dos países mais afetados por minas terrestres no mundo. Além disso, o país é o mais afetado do continente africano. Salientou que, no passado recente, todas as províncias do país estavam afetadas com o menor ou maior número de áreas minadas. Mas atualmente há províncias sem áreas minadas conhecidas, nomeadamente Malanze e Uambo. A razão prende-se com o facto de ter havido um grande trabalho de libertação de terras levado a cabo ao longo dos anos. Outro motivo está relacionado com a atualização aprimorada da base de dados central. O responsável realizou que, se for feito um aumento significativo do financiamento aos operadores, na ordem de 2 mil milhões de dólares, irá permitir a libertação de terras. Com a garantia dos financiamentos feitos já pelo governo angolano e doadores, Angola teria a possibilidade de cumprir com a assinatura da Declaração de Maputo de 2014. Recorde-se que o acordo prevê que todos os estados parte da Convenção de Oitava se tornem livres de áreas minadas até 2025. O presidente do Brasil afirmou que as Forças Armadas do país não cumpririam uma ordem absurda dada por si. Bolsonaro fez esta declaração numa cerimônia em comemoração aos mil dias do seu governo. Aquele que esquece seu passado está condenado a não ter futuro. Não pensem que certas coisas só acontecem com o vizinho ou com os outros. Infelizmente, estas coisas podem acontecer com cada um de nós. Não pensem que o que acontece com certos países no mundo não pode acontecer com o Brasil. Quem diria, nos anos 90, que a nossa riquíssima integrante da OPEP, Venezuela, também riquíssima em minerais, chegasse à situação que chegou hoje em dia? Se coloquem no meu lugar ou então coloquem aquele outro que não chegou no meu lugar. Como estaria o Brasil hoje em dia? Quando se fala em mil dias sem corrupção, eliminou-se a corrupção? Obviamente que não. Pode acontecer problemas em alguns ministérios? Pode. Mas não será da vontade nossa. Nós vamos buscar maneira de, obviamente, apurar o caso e tomar as providências cabíveis com outros poderes sobre aquele possível ato irregular. Mas diminuiu muito a corrupção no Brasil. Muito. Cabo Verde Para se chegar a este valor, são classificados 12 parâmetros, entre os quais se destacam a liderança política e governação, transparência governamental e responsabilização, cooperação internacional, políticas e leis nacionais e sistema judicial e detenção. Calculando a média dos valores alcançados nestes parâmetros, Cabo Verde atingiu os 6,33 pontos, liderando o continente neste aspecto. Entre os parâmetros considerados, o arquipélago destaca-se nos campos da cooperação internacional, com 8,5 pontos. A integridade territorial, com 7,5 pontos. Já em relação às políticas e leis nacionais, do sistema judicial e detenção e da ação das entes a não estatais, os 3,7 pontos. Quanto aos restantes países africanos de língua oficial portuguesa, São Tomé e Príncipe totaliza 4,92 pontos entre os 54 estados africanos. Assim, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola são os únicos palop a estar acima da média continental no campo da resiliência ao crime organizado. O ministro das Infraestruturas e da Habitação de Portugal reconheceu a importância da Câmara de Lisboa, mas considerou que a perda da maior câmara do país não determina o futuro político de Fernando Medina. O Fernando Medina é um dos melhores quadros políticos do país. Um dos melhores quadros políticos do país. Era só o que faltava que agora o futuro de um político terminasse com uma derrota. As derrotas fazem parte da democracia. Nós temos que saber conviver com elas, aprender com elas, tirar lições delas, tentar perceber o que é que correu bem ou correu mal. Agora, ditar o fim do percurso político do Fernando Medina por causa do resultado em Lisboa, acho que é uma forma errada de olharmos para a democracia, de vivermos a democracia, e de respeitarmos a democracia. Verdadeiramente, acho que nós tínhamos um bom Presidente de Câmara, tinha uma visão de futuro para a cidade de Lisboa, estava a proceder a um desenvolvimento muito importante da cidade, tinha conseguido resultados muito importantes em matéria de mobilidade, muito importantes em matéria de mobilidade, que agora estão em risco, e estava a fazer um grande trabalho em matéria de habitação acessível. Portanto, eu acho que perdemos um grande Presidente de Câmara, e olho com alguma preocupação para o futuro na Câmara Municipal de Lisboa. Num mundo em que nós estamos a tentar reduzir o número de automóveis das cidades, vamos ter um Presidente de Câmara que acha que o futuro da cidade de Lisboa é automóveis, e que acha que a forma de resolver o problema é criar parques de estacionamento à volta da cidade de Lisboa. Preocupa-me que o futuro Presidente da Câmara de Lisboa possa interromper todo o ciclo de investimento em habitação acessível que estava a ser feito e volta a acreditar que é o mercado que vai resolver os problemas de habitação dos lisboetas. Sim, estou muito preocupado. O meu filho vive em Lisboa, e eu vivo em Lisboa. O Ministro das Infraestruturas e da Habitação de Portugal afirmou que a CP perdeu o melhor presidente de sempre, mas disse compreender a saída de Nuno Freitas, alegadamente devido a problemas burocráticos que dificultam a gestão da empresa. Nós perdemos hoje o melhor presidente que a CP já teve em toda a sua história. O engenheiro Nuno Freitas estava a liderar uma revolução na CP, fazer um trabalho extraordinário a permitir que o Estado poupasse milhões de euros com a recuperação do material que nós estávamos a fazer. E, portanto, é uma grande perda para a CP, é uma grande perda para mim e é uma grande perda para o Estado português. O que é que lhes foi dito? Não, foi dito... Eu conheço as razões do engenheiro Nuno Freitas há muito tempo, não são de agora. É muito difícil gerir uma empresa pública com as regras que nós temos e é muito difícil pedirmos a um grande gestor, homem sério, de grande capacidade de trabalho e de realização que fique muito tempo numa empresa que não consegue ter um plano de atividades e orçamento aprovado, que tenha uma dívida histórica acumulada gigantesca e que não pode ser saneada, portanto, retirando capacidade e autonomia de gestão à empresa, que demora meses para ter uma autorização para comprar umas rodas, é absolutamente compreensível o desalento do Presidente da CP. Então, e o senhor como titular da pasta, o que é que pode fazer para investir nessa situação? Eu também estava à espera da pergunta. Olha, se dependesse de mim estava resolvido. Mas o senhor é uma peça do governo. Se estivesse dependente de mim, estava resolvido. Como? Estava resolvido. Não tínhamos um plano de atividades e orçamento aprovado em tempo, a empresa não esperava meses para conseguir autorização para fazer as compras que são fundamentais para o seu funcionamento, não tínhamos uma dívida histórica com a dimensão que ela tem durante tanto tempo sem a resolver, estava resolvido. Pronto, mas não depende. Tem no primeiro-ministro também? Não, aquilo que eu estou a dizer é partilhar também a frustração do ministro que percebe bem as razões do Presidente da CP. O Presidente Executivo da Web Summit disse esperar cerca de 40 mil participantes na edição deste ano da Cimeira Tecnológica em Lisboa no início de novembro. Esperamos este ano cerca de 40 mil participantes, o que é comum de compreender é por si só uma excelente notícia para a economia da cidade e do país. Num contexto em que estamos neste momento a recuperar a mobilidade internacional, a realização de eventos e com isso a tão necessária estímulo à nossa atividade turística, é muito bom perceber que a aposta que fizemos há uns anos em fixar em Portugal a Web Summit vai dar um contributo essencial para a recuperação da nossa atividade, essencialmente a meio da chamada época baixa de outono. Iremos fazer coincidir com a realização da Web Summit uma melhor visualização e ponto de situação sobre o estado da nossa rede de empreendedorismo. O Pedi sublinhou na sua intervenção como estes dois anos que decorreram desde a pandemia tiveram um efeito de aceleração da transição digital e permitiram a muitas empresas, muitas startups nos setores tecnológicos crescerem muito significativamente não apenas o seu impacto no mercado, mas também a sua visibilidade junto de investidores. E também no quadro da dinamização do ecossistema empreendedor iremos promover duas medidas importantes. Em primeiro lugar, esperamos ter condições para realizar fisicamente a primeira Assembleia Geral da European Startup Nations Alliance. Como sabem, durante a presidência portuguesa, Portugal fez aprovar pelos vários Estados-membros o chamado Standard da Nação Startup, um conjunto de princípios e de regras que os Estados-membros se comprometeram a pôr em prática para assegurar um ecossistema vibrante que permita às empresas crescerem rapidamente e atingirem um estatuto que permita-se dar-lhe um contributo significativo para a atividade económica. E criámos também a European State Startup Alliance, que estará sediada em Lisboa e que irá monitorizar o estado do ecossistema empreendedor neste nosso continente. Esperamos ter condições para realizar a primeira Assembleia Geral da Aliança aqui em Portugal durante a Web Summit. Será também uma oportunidade de apresentarmos o nosso novo pacote de apoio ao empreendedorismo e à inovação, o que coincidirá, portanto, também com a dinamização acrescida que pretendemos fazer chegar a este novo ecossistema num contexto em que a transição digital no nosso país tanto se acelera. Finalmente, queria dizer que a colaboração com o Web Summit se tem revelado muito positiva para o país. Durante o ano passado tivemos uma oportunidade de solicitar à Universidade do Minho que fizesse uma avaliação do impacto económico e fiscal da Web Summit, o que foi feito tendo em conta os dados já disponíveis para as edições realizadas entre 2016 e 2019. E, claramente, esta é uma aposta vencedora. Em 2019 tivemos 70 mil visitantes de fora, um impacto sobre a procura interna de cerca de 72 milhões de euros e um impacto sobre a receita fiscal nacional de 24,9 milhões de euros. O impacto económico da Web Summit vai muito para além destes números diretos. Foi-nos referido por vários stakeholders a questão do impacto no setor tecnológico à escala internacional, com visibilidade maior dos eventos concorrentes, a foco de elevar significativamente a notoriedade da imagem do nosso país e de o colocar no mapa da inovação, posicionando-nos também como destino de investimento para as empresas tecnológicas, com exemplos que todos nós podemos testemunhar cotidianamente. O Ministro do Ambiente e da Ação Climática de Portugal lançou em Cascais o primeiro aviso no valor de 62 milhões de euros para a produção de gases renováveis. Garantiu que o hidroxênio renovável não é mirazem nenhuma. Estamos a falar de apoio a projetos. Até 5 milhões de euros foram projetos com uma só componente. Pode ir até aos 10 milhões de euros. Tivemos mais componentes, digamos assim, na cadeia de valor da produção do hidrogênio verde. Hoje também foi aqui anunciado por mim que o POCU, portanto, Programas de Bruxelas, Dinheiros de Bruxelas pré-PRR, não tem nada a ver com o PRR, aprovou também 13 candidaturas com um montante de investimentos superior a 60 milhões de euros. Ou seja, aquilo com que nos comprometemos, que é termos 400 milhões de euros para, ao longo de uma década, financiar a produção do hidrogênio verde em Portugal, estamos mesmo a cumprir a nossa meta, já tendo um pouco mais até de 200 milhões de euros para os primeiros 5 anos dessa década. O Primeiro-Ministro de Portugal apelou a que asa uma maior participação nas eleições autárquicas. Costa qualifica as eleições como a grande festa da democracia. Eu queria juntar-me um apelo ao Sr. Presidente da República, no sentido de que haja uma ampla participação eleitoral nestas eleições. É um momento particularmente significativo da vida do país e, portanto, como o Sr. Presidente da República disse, há um dever acrescido de todos nós participarmos neste momento da vida do país e, portanto, apelo a todos os cidadãos para que o façam. Estas eleições autárquicas, como sabemos, são mesmo a grande festa da democracia e queria dar e enviar aqui uma saudação muito particular aos cerca de 180 mil portugueses e portugueses que concorrem nas diferentes listas aos diferentes órgãos autárquicos em todo o país. Não há nenhumas eleições onde tantos cidadãos tenham que intervir ativamente, candidatando-se, participando, disputando as eleições, independentemente dos resultados. Acho que é uma atitude cívica muito relevante e queria saudar essas 180 mil pessoas, são praticamente 180 mil, são 179 mil e tal, que no conjunto das listas entre assembleias de freguesia, assembleias municipais, câmaras municipais, estão a dar o melhor de si pelo seu país e acho que isto é muito significativo. Não há pessoas que não podem votar porque estão em isolamento por causa da Covid, não é uma situação que deveria ter sido corrigida, tendo em conta que são as segundas grandes eleições em tempo de pandemia? Eu não vou estar a fazer esses comentários. A Administração Eleitoral organizou da melhor forma possível estas eleições e procurando assegurar as formas de voto antecipado ou de forma a que todos pudessem participar no voto. Senhor Primeiro-Ministro, em direto para a CMTV, esta foi a sua última campanha eleitoral enquanto líder do PS? Seguramente não foi a minha última campanha eleitoral e quanto ao gasto estou 200% de acabei de ser eleito líder do PS e estou 200% empenhado naquilo que me compete fazer, que é governar o país, que é esse o mandato que me atribuiu nos portugueses e esse é que estou 200% concentrado a fazer. Quanto ao PS, acabei de ser eleito, pô, não, o mandato vou cumpri-lo, obviamente. O secretário-geral do PS de Portugal afirmou que o seu partido venceu as eleições autárquicas, triunfando em cerca de 150 câmaras municipais, no total de 308, um resultado semelhante ao que alcançou em 2013. O Partido Socialista continua a ser o maior partido autárquico nacional, tendo a terceira vitória eleitoral consecutiva em eleições autárquicas, quer em número de câmaras, quer em número de freguesias. Não se conhecendo ainda os resultados de Sintra, de Loures e de Lisboa, o PS tem neste momento já 150 presidências de câmara, o que é um resultado, aliás, idêntico ao que obteve na vitória eleitoral de 2013 e não muito longe dos 165 vitórias que alcançou há quatro anos atrás. Gostaria de sublinhar que é a segunda vez na história das eleições autárquicas que um partido ganha três vezes consecutivas eleições autárquicas. Foi assim que o PS, já pela última vez em 1997, 93 e 89, é agora de novo com o Partido Socialista em 2013, 2017 e 2021. Sabemos bem que estas eleições são eleições para as freguesias, são eleições para os municípios e que a sua leitura nacional tem de ser sempre feita com cautela. A verdade é que depois de seis anos de governação, após um ano e meio tão difícil como aquele que atravessámos com a mais grave crise económica que tivemos de enfrentar, os portugueses renovaram a sua confiança no Partido Socialista, atribuindo-lhe uma nova vitória eleitoral nesta noite. Estamos felizmente já, há poucos dias, de, graças à adesão dos portugueses ao processo de vacinação, de estarmos num ponto de viragem na nossa gestão da pandemia. Temos, por isso, de concentrar todas as nossas forças no que é essencial, relançar a economia, apostar tudo na criação de mais e melhor emprego, emprego digno e com direitos, prosseguir a nossa agenda estratégica de responder aos desafios das alterações climáticas, os desafios das desigualdades, o desafio da demografia e o desafio de podermos ter a inovação e as qualificações como os grandes motores do desenvolvimento. O país votou todo. Cada um de nós vota no seu freguesia e no seu concelho. Do conjunto do voto do país, o cartão que foi apresentado, se quer pôr nesse sentido, é que há uma vitória nacional do PS. O PS continua a ser o maior partido nas câmaras, nos municípios, o maior partido nas freguesias, essa era a meta que tínhamos estabelecido e, portanto, por mais que queiram torcer, há uma realidade que é indesmentível. O PS venceu estas eleições. Eu gosto muito de Lisboa, é a minha cidade, fui presidente da Câmara, mas é também agora motivo para dizer que o país não é só Lisboa. Foram-se informações dadas nesta edição. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri